Hoje eu vou te mostrar como fazer a comunicação do teclado do computador com a placa do Arduino. A proposta é poder controlar o acendimento dos LEDs da nossa maquete utilizando a porta serial de entrada do Arduino. Primeiro a gente soldou cada um dos 6 LEDs com um resistor de 470 Ohms e aí a gente interligou o negativo de cada um deles com um fio preto que junto com os fios coloridos positivos passam por baixo da maquete e chegam até a placa de Arduino. Para explicar melhor como tudo isso pode ser feito, eu vou te mostrar o roteiro dessa atividade. E ela contém objetivos, material utilizado e uma aula expositiva. No início a gente tem as funções para fazer a comunicação com a porta serial e depois como a gente faz para criar uma variável que vem armazenar um caractere e não um número. E para isso a gente vai usar o comando char. Esse caractere aparece no código entre aspas simples, mas também pode ser representado por um número. E aqui você tem a função switchcase que é muito parecida com o ifelse. Nesse exemplo a função switch vai comparar se o caractere é um A maiúsculo ou minúsculo. E com isso vai poder acender ou apagar um LED. Caso tenha sido digitado uma letra diferente ele vai enviar uma mensagem para digitar apenas A maiúsculo ou minúsculo. Dentro da atividade direcionada a gente criou um circuito para poder controlar o acendimento de dois LEDs. E colocando o sketch no TinkerCAD você pode ver como ele funciona. Primeiro eu vou digitar 1 e ENTER e ele vai me mandar uma mensagem dizendo que o LED verde foi ligado. Digitando 1 e ENTER de novo ele desliga. E a mesma coisa eu posso fazer com o LED 2. Voltando para o roteiro da atividade você pode ver como foi programado esse sketch. Foi declarada uma variável chamada ENTRADA para receber o caractere do teclado. Depois a definição dos LEDs como pinos de saída. Aqui você tem o comando para fazer a inicialização da comunicação com a porta serial. E duas frases para dizer o que deve ser digitado. Dentro do loop ele vai fazer a leitura da variável e entrar na função switch. No primeiro case ele vai inverter o status do LED verde e vai comunicar que ele foi alterado. Aí a gente dá um break e entra no case 2 e faz a mesma coisa para o LED vermelho. Caso seja digitado algum caractere diferente então vai vir uma mensagem para digitar apenas 1 ou 2. No final você encontra referências de estudo e uma avaliação para verificação de aprendizagem. Se você curtiu esse vídeo faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! 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 Falou!